Como Treinar-se o Teu Dragão está de volta com o Sequela. Uma história de amizade, coragem e esperança entre homens e seres mitológicos com vozes portuguesas. Vai aparecer. Vocês vão ver o que nunca viram. O que há lá em baixo? Sou eu que controlo os dragões. O Drago Blood Vista é um louco. Uma história desta vez um bocadinho diferente porque já não se trata só de treinar os dragões para... Os dragões já estão, digamos, em harmonia com os habitantes da aldeia. E agora há um inimigo externo. Pai, há uma coisa que tens de saber. A minha personagem é uma personagem que se derrete completamente. E é muito engraçado ver as cenas dele quando aparece a mãe do filho e ele recupera a ternura e o amor que tinha para ela. Pensava que ela tinha desaparecido. O que é que achas? Que não me vamos dar? Conseguias no sovaco. Está feito. O Icap vai reencontrar a mãe dele. Ele vai conhecê-la pela primeira vez. E tem assim muitas surpresas fantásticas. Aquela é a tua mãe? A Astrid está mais crescida, como vocês conseguem ver. Está uma senhora. Podemos dizer que é praticamente a namorada do Icap. Dá-lhes Icap! Dá-lhes Icap! Atrás de todos os homens há uma mulher fundamental para tomar decisões e ajudar. E ela é isso. Alerta! Tudo a bombordo! A tua voz está bastante diferente do original. Está ligeiramente arranhada, mais taberneira, mais viking. É a bater! O Erat, como tu disseste, é assim um pirata. Filho de Erat. Filho de Erat. Vaziei-me muito no desenhar das cordas focais, na garganta. Eu controlo os dragões. O Erat é um caçador de dragões. É muito engenhoso a caçar dragões lá com as suas armadilhas. Sou o treinador dos miúdos, que vão andar a pilotar ou cavalgar estes dragões. E então precisavam de uma voz encorpada de alguém com, sabes, a minha voz. Vido. Eu se fosse a ti, desta vez ouvia. Eu tenho esta voz também de Sean Connery, estás a perceber que é uma voz quente. Saio da frente! Tem situações reais, que eu acho que são importantes também para os miúdos, porque aquelas crianças que têm estas situações mesmo na vida real, não se sentem sozinhas e eu acho que tem esse lado bonito. E sobretudo fica também uma mensagem que devemos saber viver todos em harmonia com todos os seres, mesmo a ter dragões. É verdade. É verdade. Quem me der, a mim, você é assim. Ah, tu sabes que isso é pequenhento. Temos que ir todos ao cinema ver este Como Treinares o Teu Dragão 2, porque é absolutamente fantástico! É espetacular! Temos um segmento melhor. Vale. Legenda Adriana Zanotto